No entanto, esse projeto de escudo europeu, e daí aqui a gente vai fazer o link, o porquê da então eu estar falando isso, se a gente está discutindo a Ucrânia, porque a localização desse escudo, que em 2009 também tem toda uma reformulação do projeto, mas a localização central desse escudo é no leste europeu e se utiliza daqueles territórios de maneira a formar uma barreira de radares e com silos de mísseis interceptadores, mas fazem uma barreira a qualquer, a toda capacidade de segundo ataque estratégico nuclear da Rússia. Então a Rússia, ela acaba perdendo esse poderio e acaba então a gente levando a uma situação de primazia nuclear dos Estados Unidos. Então isso é um ponto que não está sendo muito tratado a respeito da crise ucraniana, mas que para os russos tem pesado muito. nos últimos anos, que é essa instalação e esse perigo iminente de que seja minada a capacidade, segundo ataque russa, a capacidade de suasão nuclear. Então isso também é pouco trazido para o debate, mas a gente sabe que pesa para o governo russo em termos de política externa, em política externa de segurança e de defesa dos russos. Então há possibilidade de uma guerra? Ela está próxima ou não? Nenhuma das partes, nem a Rússia, nem os Estados Unidos declararam que haveria um interesse em efetivar um conflito militar que teria de fato proporções mundiais. A questão é, de fato, uma preocupação e pode ser uma virada no tabuleiro do cenário internacional, porque a Rússia está, ela usou essa questão, essa crise na Ucrânia, ela volta a destacar o papel da Rússia no cenário internacional. Então é isso que eu acho que preocupa um pouco o Obama, porque a Rússia, até o presente momento, a gente se via em outros conflitos internacionais, os Estados Unidos enfrentar o direito internacional, as diretrizes da ONU, e agora a Rússia enfrenta também, levando em consideração os seus próprios interesses. Então ela está com o interesse de se manter enquanto uma potência internacional e levantar sua voz no cenário internacional perante os Estados Unidos. Então isso eu acho que é um quadro interessante, mas eu confesso que eu não sei o que os professores acham, mas eu não acredito no conflito, a menos que a situação, que o conflito continue se agravando. Eu acho que sempre pode dar tudo errado, né? A gente sempre tem o worst case e o best case, né? Sempre o cenário mais negativo pode acontecer e antes da Primeira e antes da Segunda Guerra Mundiais, ninguém imaginava que elas fossem ocorrendo. Isso é verdade. Mas assim, eu não acredito nessa possibilidade, tá? E por que eu não acredito? Porque a posição dos Estados Unidos e da Europa, e principalmente a posição da OTAN, tem sido uma posição de restrição. Eles estão falando simplesmente que pode haver um escalonamento das sanções, mas eles não vão entrar em guerra por conta da Ucrânia. Por conta da Ucrânia. Agora, o que pode acontecer, e isso é muito provável, é de que as atividades militares da Rússia na Ucrânia não cessem na Crimeia. E aí a anexação da Rússia, da Crimeia por parte da Rússia, está fomentando na Ucrânia um sentimento nacionista mais exacerbado. Em pouco tempo nós teremos eleições presidenciais na Ucrânia. Se o partido Svaboda, que é o partido mais nacionalista, que tem uma tendência fascista, chegar ao poder, dificilmente esse partido vai deixar que os russos, nas regiões leste do país, e na parte da cidade de Kharkiv, na cidade de Donetsk, vai deixar que aqueles russos tenham autonomia como eles estão pretendendo ter. E provavelmente aí nós teremos algum foco de conflito, e esse é o discurso, digamos assim, de que os russos, é o motivo que os russos precisam para legitimar o discurso de fazer uma intervenção, caso os russos na Ucrânia estejam sofrendo violência. Agora, caso aconteça uma intervenção, qual vai ser o posicionamento da China, quando se fala em grandes potências? Temos Rússia, temos Estados Unidos e a China. Bom, no caso da China já foi claro, no Conselho de Segurança, quando houve uma votação no Conselho de Segurança para considerar o referendo da Crimeia como não legítimo, a China se absteve. A abstenção em política internacional quer dizer o seguinte, olha, eu apoio você, mas sem dizer que eu estou apoiando. Mas sem dizer que eu estou apoiando, exatamente. A Rússia vetou a resolução, a China se absteve, e os outros 13 membros permanentes do Conselho de Segurança, os cinco permanentes obrigatórios e os outros rotativos, os outros dez rotativos, os outros 13 membros, eles votaram a favor da resolução dos Estados Unidos, que considerava o referendo como sendo ilegítimo. Então, isso já nos mostra um potencial acordo entre a Rússia e a China. E muitos analistas têm falado, e aqueles que defendem que pode estar surgindo uma nova guerra fria, que a atitude dos Estados Unidos e da Europa, no caso da Ucrânia, sem pensar de antemão nas consequências para os interesses da Rússia, pode estar definitivamente empurrando os russos para os braços dos chineses. E aí você teria o que já existe, já existe a Organização para a Cooperação de Xangai, que é uma organização regional da Ásia Central, que a China e a Rússia criaram nos anos 90, e a partir dos anos 2000 ela foi institucionalizada. E o principal objetivo é combater o terrorismo. O segundo principal objetivo, que não é dito, é evitar que os americanos avancem na Ásia Central depois que eles ocuparam o Afeganistão e o Iraque. Então, você tem... Fica subentendido. Você tem esse objetivo, que eles fazem exercícios militares com mais de 30, 40 mil homens dos países da Ásia Central, capitaneados pela China e pela Rússia. É possível que nesse cenário você tenha um fortalecimento desses vínculos, até porque se a Rússia deixar de vender energia para a Europa, a Rússia vai vender energia para a China, que é a economia do mundo que mais cresce, que consome energia de modo incomparável a qualquer outro país do mundo. Agora, falando sobre a opinião isenta de alguns países, no Brasil, o Itamaraty está em silêncio total quanto a essa crise entre Ucrânia e Rússia. Queria saber, professora, por quê? É medo de sofrer retaliações nos Estados Unidos, por exemplo, cuja relação até já está estremecida depois das denúncias de espionagem? Ou o silêncio agora não está mexendo e tal, mas mais adiante esse silêncio não pode ser cobrado? O Brasil sempre se posicionou no sistema internacional, muito baseado para os preceitos do juridicismo, respeito às leis, às normas internacionais, também se posiciona sempre muito de uma maneira, digamos, pacífica, mas pacífica no sentido de mediar conflitos e de não querer agir diretamente em conflitos que fogem do seu escopo regional aqui, digamos. Claro, eu me surpreendo também com o silêncio do Itamaraty, até porque em outras questões, recentemente a gente viu, tentando mediar questões dos acordos nucleares ali com o Irã também, e nessa questão a gente tem esse silêncio do Itamaraty. Eu acredito que muito disso possa estar pautado pela questão da participação, eventualmente, não sei, nos BRICS, e nesse interesse de reestruturação do sistema internacional e de uma nova ordem mundial, onde a gente teria um declínio do poderio norte-americano, e a gente teria então a emergência de países como Brasil, Rússia, sendo que eu tenho as minhas ressalvas por considerar Rússia emergente, muito pautada pelas questões de poderio militar, mas Brasil, Rússia, China e Índia. Então, muitos analistas colocam também que esse conflito na Ucrânia, ele serve como uma guerra proxy para a emergência, para a emergência de novos polos de poder no sistema internacional e para, quem sabe, um reordenamento dessa ordem mundial, então, unipolar, unimultipolar, como muitos colocam, mas com todas as ressalvas que cabem aos conceitos. Agora, essas relações, professora, já que a gente falou aqui sobre a possibilidade também do surgimento de uma... a volta de uma guerra fria, a realização, mais uma vez, essas relações entre pró-russos e pró-americanos podem radicalizar-se, na sua opinião, promover guerras, inclusive, dentro do próprio país, já que a população está dividida? Você se refere dentro da Ucrânia? Dentro da Ucrânia. Eu acho que, na verdade, a Ucrânia não é mais tão pró-americana, a questão é entre os prós-europeus e os prós-russos, eu acredito que a polarização vai se dar nesse aspecto ainda na Ucrânia. A gente vai para um rápido intervalo do programa Mobilize, voltamos em seguida hoje com a discussão sobre a crise na Ucrânia e a anexação da Crimeia à Rússia. E estamos de volta com o Mobiliza de hoje, em debate, a anexação da Crimeia à Rússia e as suas consequências. Daqui a pouco, os nossos convidados vão dar dicas de livros e filmes sobre o tema em discussão. E você pode interagir conosco através da nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br mobilizatve. Nós falávamos aqui no bloco anterior, professor Fabiano, sobre a próxima reunião do BRICS que vai acontecer no dia 16 de julho. Como é que o Brasil deve se posicionar nessa reunião? Na verdade, o Brasil está tendo muito cuidado com a crise ucraniana, e pegando um pouquinho o gancho do bloco anterior, a presidenta da República recomendou que o Itamaraty não se manifestasse a respeito do problema, porque ela teme que qualquer manifestação do Itamaraty que afete, digamos assim, as sensibilidades russas, pode adiar a vinda do presidente Putin para cá, na reunião dos BRICS, em julho. E como nós sabemos, é ano eleitoral, é importante que ela demonstre uma certa liderança para o eleitorado em relação, inclusive, aos líderes mundiais. Então, assim, o Brasil não está se posicionando porque tem um acordo estratégico de fazer parte do BRICS e de, a partir do BRICS, conseguir se projetar internacionalmente. Um pouquinho menos hoje com o governo da Dilma do que foi com o governo do Lula, mas isso continua sendo importante. E um outro ponto interessante é que os BRICS, eles manifestaram já uma posição em comum, de certo modo, desconsiderando e criticando a posição da Austrália, que num encontro recente sobre assuntos nucleares na Holanda, a chanceler australiana, ela sugeriu que a Rússia fosse excluída do G20 e os BRICS fizeram um encontro paralelo a esse encontro sobre questões nucleares e fizeram uma declaração repudiando essa sugestão porque o G20 seria o principal mecanismo de consertação entre os países em desenvolvimento e os países ricos. Inclusive, na visão dos BRICS, o G20 é muito mais importante que o G7 e o G8. Então, nessa visão, os BRICS, pela primeira vez, se manifestaram a favor da Rússia para que a Rússia continue fazendo parte das consertações internacionais e mostrando que eles dão mais valor para o G20 do que para o G8. G8, a Rússia já foi retirada. O G8, na verdade, tem um encontro marcado para a SOC na Rússia, que foi cancelado esse encontro, que seria na Rússia. E há uma proposta de expulsão da Rússia do G8, mas, assim, os termos diplomáticos não vão nesse sentido. Na verdade, o próprio cancelamento do encontro e dos líderes do G7 dizendo que não vão à Rússia indica algo nesse sentido. Mas ninguém falou, assim, com todas as letras, que a Rússia está expulsa. Agora, como é que vocês veem, em meio a essa crise, a proposta do Putin a avançar com a ideia de União Eurasiana, que foi lançada ainda em 2011 e que prevê a aproximação das antigas repúblicas soviéticas formando um novo bloco econômico? Putin quer, na verdade, um espaço econômico comum ou tornar a dividir o mundo, professora? O que a gente tem que levar em consideração, nos termos dessa proximidade da política externa russa com as repúblicas socialistas soviéticas, é aquilo que a Rússia chama de exterior próximo, que seriam, então, todas essas repúblicas socialistas soviéticas e que, para a Rússia, é considerada uma área de influência direta, uma área de influência natural. E até mesmo, porque não, um cordão sanitário que protege o território russo de eventuais avanços do Ocidente. Como a gente teve ali, se a gente for voltar na história, com a invasão de Napoleão, também com a questão da invasão do exército nazista. Eu vejo esse ímpeto do Putin em formar essa união euroasiana ou euroasiática muito pautado por isso, por uma necessidade de se manter influente nessas regiões, principalmente com um constante avanço do Ocidente para a região, para o leste. A gente teve todo o avanço da OTAN para o leste europeu, ali na primeira onda de expansão em 94, depois nos anos 2000, e, claro, com as tratativas em torno da entrada da Ucrânia e da Geórgia na OTAN. Então, isso é um fato bastante temido por Moscou, pelo Kremlin. Então, essa tentativa do Putin em reunir as ex-repúblicas, eu acho que vai muito, vai de encontro com esse avanço do Ocidente por um lado e ele tentando restabelecer o seu entorno e manter unida todas aquelas ex-repúblicas e aquela área de influência direta que eles consideram ter. Como grupo econômico, professora Fabiana, qual é a diferença desta União Eurasiana com a União Europeia? Bom, na verdade, a União Europeia, ela funciona, o processo de expansão dela é todo baseado no Equicomuniterre. É tudo aquilo de normas para regular a entrada dos novos membros que devem se ajustar a um princípio de economia de mercado e de defesa das liberdades individuais. A ideia da União Eurasiana, ou Eurasiática, no caso da Rússia, é de recolocar em uso todo o potencial que existia no período da antiga União Soviética, que é o potencial de interdependência econômica entre as regiões. que os soviéticos faziam isso, eles conseguiam espalhar bem a matriz industrial deles e a partir dessa matriz industrial eles queriam dificultar os processos de separação do território da União Soviética.